Oi gente, hoje estamos em mais uma loja do maior fabricante em móveis rústicos de São Paulo aqui na Otilete Boituva, no Armazém Barroco. Localizada na rua Acácio Manuel da Silva Viana, 384, próximo ao centro de Boituva. E lembrando que todos os móveis são feitos em madeira de demolição e a loja inteira você leva em 10 vezes sem juros e ainda tem 50% de desconto. Com uma grande variedade de mesas, diversos acabamentos, namoradeira e muito mais. E quem está com preguiça, está descansando, está de folga e está louco para comprar, mas não quer sair de casa? É só chamar no Ates. Porque aqui no Armazém Barroco a gente fecha negócio.